É muito um tiro Boa Matei mais um aqui fora Boa Matou aqui dentro? Tem mais um, tem mais um Ah, tá lá em cima Sobe, 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 já plantei tudo em baixo Tô voltando lá com os caras e com o Jeep Vai lá, vai lá Tem mais um Onde é que eles estão? Eles estão em cima do morro Evandro, Evandro Vem, vem Contra o atendido, solicitando suporte médico agora Vamos levantar um desses futuros Vamos levantar um desses futuros Não, 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 não entra lá Deixa eles no chão Só cabe um, se você levantar ele vai trair Ele vai trair Tem quatro, tem quatro Tem um alvejão na gente A treta agora, Evandro Ó, a gente tem que ir ali Depois passar por aquela outra caverna Lá que é treta aquela caverna É nada, é nada Essa é treta, essa é outra Vambora, vambora Ó, me dá a cover, não Tem que baixar os arquivos aqui Baixar os arquivos? Vai Tô baixando, baixando Trai, vou meter bala Quantos, 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 quantos eu plantei já? Três, parece Ó, cê tem revive, cê tem revive, cê tem revive, cê tem revive? Tem, não Vambora aí, parceiro Parou Ah, ativa de novo, caralho Ó, um tiro de nós ali Tem ainda um vacilão Só corre, só corre Pera aí, deixa eu ver onde que ele tá Ah, aqui, tem um rover, tem que lá Pegar esse rover que a gente entra lá dentro, matando os... Acho que eu vou pegar ele aqui em cima Psss, eu tô tentando Acho que ele tá aqui, ó Calma aí, deixa eu ver Bora, bora, bora Bora, bora Aí não tá não Sai, sai, sai Sai, sai Por que foi de novo? Corre, corre, corre Eu tô indo aqui pra dentro da casinha Eu tô indo pra dentro da casinha Eu tô caí Mais um tiro ainda aí F*** do caralho É por isso que os cara tá vendo ela Eu preciso... Opa que pariu Por ali Porra Caralho, caí do meu Vou usar o remédio agora O robot me deu três TVs de perto Calma aí, calma aí Ó a caixa de blindagem aqui, ó Como é que tem esse cara? Tá tudo aí fora, meu Que tem muito, ó Muito Ele tá bem em cima ou tá mais embaixo? Tá meio que no meio assim Tá f*** Não dá pra sair dentro se você tá não Ali, ó Ele tá no meio, no meio, no meio No meio Caralho, que inferno É brabo, valeu dizer que é brabo Pra achar alguma coisa Saiu Opa Tem um aqui ainda Não tem Não tem Não tem Vai limpando, vai limpando Vai limpando Vai limpando Tem caixa, mano? Da caverna agora, aqui é o pânico, né? Cadê minhas balas, moca? Fedeu. Tem bala aqui, ó. Desenvolvei. Foi. Filho da puta. Cara, é o bicho do escudo ali. Porra, cara, esconde rio, mano. Meu ruim é matá-los. Ei, banana. Matou-se, velho. Alguém. 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 Na próxima partida. Falta dois caminhões. Falta dois caminhões. De flor para pouco, que eu não matei a dole. Cara, pega aqui, ó. O cara é do escudo, Mioca, ferro da puta do escudo aí Isso é player? É player, não é não? Batei Isso é player, não é bot não Tá só um Oito revives, Mioca, pega aqui ó, eu tô com dois Morreu mais um aqui, gente Boa galera, vocês tão exterminando tudo aí Só que a caminhada foi Só falta uma galera, né? Olha o biscoitinho que matando, mano Matamos todos os players da partida Matriva André, foi É, não é, mano Vamos pegar aquele jipe ali e vai A missão cumpriu, não cumpriu? Cumpriu, bonito Bora, bora, bora Pera aí, a gente vai extrair aí com vocês É, pera aí que a gente tá descendo aí, chando aí pra adiantar Eu não, eu espero que eu vou vir pra chamar Nos minutos você chama, é melhor A caixa tá com vocês? Não, tá lá em cima Não Ficou no prédio Morreu lá Morreu Morreu O psicótica que meteu bala nele quando ele tentou vir, porra Psicótica é louco, pai Aí, ó Peraí, tomei outra snipada do cara Voltou, voltou Outro sniper lá de cima, filho da puta Voltou o sniper? Voltou, tá lá pra cima Lá de cima, lá de cima do observatório Deixa eu ver se consigo ver Ó, tá atirando De novo Ah, tá embaixo, tá embaixo, tá embaixo Eu vou marcar, ó Vamos chegando Tá ali, ó Marquei ali, ele Eu e o Wanda, vamos enfiar na marcação, já Vai sempre marcando nesse mesmo lugar Ele é ruimzinho, ele é ruimzinho Ih, dá pra tropear Tá no carro Estropelei Deitei Calma, calma, calma aí, calma O Wanda tá se escondendo Tá na minha mira, quase Caiu, 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 caiu Oi Caiu, tá ransejando É outro espanhol Caraca, fomos uns 20 players aqui, hein Outra 1, Nino 4 aqui Tô chegando na CA Asegura a área Alto reanimação aqui Tem uma carta de munição aliada aqui Contra 1, Tiro 4 no Aguardo Vem pro Bande de distância O Aguardo Ainda gata, tem uma torreta aí, né Acabou, Tiro 4 voltando O Minhoca Valeu Oi Tem player lá em cima Cuidado que tem player lá em cima da montanha Eles podem descer aqui pra pegar nós, ó Ali, ó, eles estão ali Aqui, nessa montanha Bom, ele não vai conseguir Agora já não dá mais Eles estão aí nessa montanha aí Nessa grandona aí Uns presentinhos pra eles lá, então Aí, ó, eles estão aí nessa montanha aí Valeu, bom dois Abreu,idencê, cara Mentira, feio Mentira, feio Mentira, feio Cara, ela vai pra baixo Cuidado que ela vai compriu o tabu de nível . Olha que coisa boa. Obrigado Deus. Olha o tanto de mim que vem de mim. . Rapaziada. . . . . . Tô fazendo um ligado pra vocês, hein. Oi, eu consegui. Valeu, você fala.